Olá, tudo bem amigos? Estamos mais uma vez aqui em um encontro com os nossos distribuidores e com o Atila Santos da empresa S3 Energia, que há dois anos vem trabalhando no mercado do Rio de Janeiro, com a nossa tecnologia. Então Atila, como foi essa evolução dos dois anos trabalhando com a tecnologia no estado do Rio? Quais as maiores dificuldades encontradas nesse mercado de qualidade de energia e as soluções que nós levamos aos clientes? Bom, André Arno, nós estamos falando de um produto Sainteber, um produto diferente, a gente está falando de um mercado diferente, uma forma de atuação diferente. Então, inicialmente, nós encontramos algumas barreiras à medida em que nós estamos tratando de um produto de confiabilidade. A gente não está preocupado com o repor peças, a gente está preocupado em realmente trazer uma confiabilidade aos nossos clientes. Então, por isso, a gente precisa quebrar algumas pedras e logo em seguida o resultado é bem melhor. Sim. E ao longo dessa evolução dos dois anos, quais foram as performance subutidas dos clientes e os relatos desses trabalhos que nós desenvolvemos a campo, vamos dizer assim? Bom, como eu havia falado, no início realmente existe uma quebra de paradigma grande, mas logo após, quando a gente implementa, a gente está falando aqui de mercados diversos, como postos de gasolina, hospitais, indústrias de médio e grande importe. Então, os feedbacks são diferentes, mas em geral a gente tem resultados bem positivos à medida em que o produto se prova com o tempo. Passa dois, três, quatro, cinco meses, um ano, e aí realmente o cliente vê uma melhora na redução dos índices de falha e isso realmente é um benefício grande. Ou seja, então tivemos uma performance contento da expectativa dos clientes e da nossa chegada. Sim, acredito que até acima da expectativa. É uma vez em que os clientes acabam nos se tornando amigos, eles protegem a primeira máquina e aí vão com o tempo ganhando confiança no produto e querem proteger mais máquinas. Ou seja, a gente vai sempre avançando e o resultado é exponencial. Com isso a gente tem uma barreira, mas a gente vai sempre subindo exponencialmente. Claro. E essa forma também de levar uma nova tendência da tecnologia, aumentando essa confiabilidade, levando essa visão da digitalização, da era da digitalização, vamos dizer, das indústrias, isso também tem contribuído com outros negócios da própria companhia, não é? Sim, sem dúvida. A melhor cartão de visita é apresentação interna para os clientes, porque certamente quando você ganha a confiança do cliente com o produto, obviamente aumentando a confiabilidade nas soluções. Então isso facilita depois todas as outras soluções digitais, de digitalização dos clientes. Ou seja, cada vez mais há mais oportunidades de resolver problemas em equipamentos eletrônicos. Isso aí nos proporciona começar muito bem o pé direito com os clientes. Certo. Então, amigos, agradecemos mais uma vez a presença do nosso amigo e parceiro, o Rio de Janeiro, o Atila Santos, da empresa S3 Energia, confirmando mais um desenvolvimento do mercado brasileiro. Obrigado.